Muito bem, estamos de volta aqui na programação da sua Rádio Clube, são 11 horas e 3 minutos, a temperatura na marca de 23 graus, promessa de uma temperatura que chegará hoje até ao máximo de 26 graus, temperatura agradável, gostosa, pra você curtir o final de semana e há pouco eu e o Paulo estávamos falando desse momento que Foz do Iguaçu está vivendo, Copa do Mundo, Black Friday, reunião de ideias, né, o desenvolvimento econômico, mas tudo isso numa região de fronteira passa por onde? Pelo seu desenvolvimento através das pessoas que aqui vieram, né, e a gente sempre envolvendo essa questão do trabalhador, daquela pessoa que tem numa fronteira, principalmente Brasil, Paraguai e Argentina, aquele estímulo de uma vida melhor, de crescer um pouco mais, e isso não é de hoje, né, uma cidade centenária como Foz do Iguaçu deve ter uma história rica e tem uma história rica dessas pessoas que constituíram a nossa fronteira. E essa é a pauta agora do nosso assunto, falar de história, falar de desenvolvimento, mas principalmente daquela pessoa, daquele personagem que é anônima tudo isso, né? Isso, Moacir, numa fronteira, esse contexto aí é sempre complexo e é a desvendar essa complexidade e trazer a importância, o papel desses protagonistas, ou seja, dos trabalhadores no processo do trabalho na região de fronteira, é o esforço, ou seja, o desafio, é também uma missão assumida pela professora PHD Cíntia Fiorotti Lima, que é professora da Rede Estadual de Educação no Paraná e também professora da Unioeste em Marechal Cândido Rondon como professora colaboradora. Ela faz uma pesquisa com o objetivo de problematizar a história do trabalho e dos e das trabalhadores e trabalhadoras na região de confluências das fronteiras entre Paraguai e Brasil, recuando até a década de 60. E ela nos traz agora um pouco, um olhar aí sobre esse seu trabalho, sobre esse seu estudo e também sobre os resultados que ela pode apontar dessa pesquisa, desse trabalho acadêmico que tem tudo a ver, que se relaciona aí com as nossas práticas diárias aqui na fronteira trinacional. Bom dia, professora Cíntia, seja bem-vinda ao programa, é um prazer tê-la, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Você nos contava que você faz um verdadeiro malabarismo durante os dias, você é professora em Toledo e em Marechal Cândido Rondon, em dois níveis diferentes e também vive aqui na fronteira até por conta do seu trabalho de pesquisa, ou seja, se desdobra nesse trabalho, nesse esforço de ser docente e pesquisadora. Ser docente e pesquisadora no Brasil não é uma tarefa muito fácil, mas a docência é algo que não se desvincula da pesquisa, pesquisa e ensino estão sempre juntas ali. Muito bem, esse trabalho sobre o trabalho, a história do trabalho e dos trabalhadores na fronteira, que recorte que a senhora faz em relação, geograficamente, que área que ela pega, que países, que tipo de fronteiras estamos falando dessa sua pesquisa, professora? Bom, inicialmente essa pesquisa, ela pretendia fazer um recorte mais local entre Salto del Guairá, Guaíra e Mundo Novo, né, no Mato Grosso do Sul. Só que ao longo da pesquisa, fazendo o levantamento das fontes históricas, né, da documentação pesquisada, fez com que se estendesse um pouco mais. Então, em alguns momentos da pesquisa, eu acabo ampliando um pouco isso, né, e tentando pegar essa margem chamada de costa oeste, né, da região oeste do Paraná, que faz fronteira com o Paraguai, e trazendo alguns elementos de mudanças, de transformações aqui na região, principalmente a partir da década de 60, mas o trabalho acabou recuando também um pouquinho para a década de 1940, porque as fontes históricas me levaram a esse recuo. Então, esse trabalho, ele acaba sendo um pouco concentrado nessa região entre Guaíra, Salto del Guairá e Mundo Novo, mas também acaba trazendo alguns elementos de Foz do Iguaçu até Guaíra, nessa margem de fronteira que a gente tem entre o Brasil e Paraguai. A senhora fala desse recuo, por que foi necessário avançar aí, ou recuar duas décadas no tempo, já que a pesquisa pretendia iniciar aí o seu trabalho a partir da década de 60? Foram as entrevistas com os trabalhadores e as trabalhadoras, né, que faziam muita referência ao serviço de navegação da Bacia do Prata, e isso fez com que esses trabalhadores fizessem essa reflexão, né, levantassem essa reflexão para pensar um pouco dessas transformações que aconteceram anteriormente à década de 60. Então, por exemplo, você tinha uma série de trabalhadores que foram mobilizados, né, pela Companhia Marte Laranjeira, a gente tinha a extração da Evermatt aqui na região, tem uma historiografia vasta que trabalha sobre isso, né, de maneira muito profunda, muito competente, e esse recuo fez pensar um pouco que a saída dessa empresa, né, assim como a presença dela aqui, teve também um impacto na forma como o trabalho e as relações eram organizadas aqui na região. Então, a gente vai observar com a criação do serviço de navegação a partir de 1944, né, e a sua finalização em 1967, algumas pessoas relatando suas experiências de trabalho nesse serviço, e entre os entrevistados também, que foram selecionados tentando encontrar pessoas, né, que moravam há mais tempo na região, que chegaram a trabalhar na Companhia Marte Laranjeira, né, e elas faziam referência a essa experiência de trabalho na companhia, como que a cidade se reorganiza após a saída da companhia, a cidade de Guaíra em especial, né, e da região aqui, e como que depois, quando tem essa presença maior que o Estado brasileiro, principalmente durante o governo de Getúlio Vargas, tem aqui na região, né, numa tentativa de ter uma presença maior, né, do Estado no sentido da nacionalidade, a presença de tentar deixar uma marca, né, que isso pertence ou que é parte do Estado nacional brasileiro, que já pertencia, né, mas enfim, mas esse processo, né, ele é muito relatado a partir da experiência desses sujeitos, como que isso vai impactando na vida deles, né, quem são os companheiros de trabalho dele, quem são as pessoas que estarão aqui, quais são os idiomas e a nacionalidade dessas pessoas, né, e para além disso, essa mudança interfere também como que eles vão se reorganizando e recolocando nesse mercado de trabalho. Como que você descreve esse processo de inserção dos trabalhadores nesse mercado, fazendo uma correlação aí desse momento mais distante, das décadas de 40 e 50, mas também com uma vinculação depois dos acontecimentos marcantes aqui da nossa região, como, por exemplo, a construção da Itaipu Binacional, depois esse desenvolvimento do turismo de compras muito fortemente aqui na nossa fronteira, como é que você pode, que olhar que você lança sobre essa realidade, há relações entre essas épocas e esses momentos diferentes aqui, pensando a nossa fronteira, professor? Sim, a gente tem que pensar, né, também, o impacto que essas mudanças econômicas, né, essa forma como o Estado vai intervindo aqui na região, vai impactando na vida dessas pessoas. Eu acho que uma parcela importante de uma população fortemente atingida por isso, são os povos originários, né, que viviam e vivem aqui na região e tem essa relação de circularidade, né, aqui entre essa região que a gente conhece ou chama de fronteira, mas que para eles isso não, essa definição do Estado não tem muito sentido, né. Então, a gente tem a presença desses sujeitos, né, a gente tem presença de sujeitos que muitas vezes vão ser caracterizados como argentinos ou como paraguaios, mas muitos eram guaranis, né, e a gente vai ter uma presença muito grande de pessoas que migraram de diversas regiões do Brasil, né, para trabalhar aqui. O que a gente observa, principalmente, né, muito do que se precisava ou de que essas pessoas acabavam tendo algumas necessidades, como produtos de consumo, alguns serviços específicos, né, essas pessoas necessariamente não conseguiam fazer o deslocamento ou ter o seu atendimento, o suprimento disso a partir de Curitiba ou a partir de Londrina, por exemplo, né, e essa circulação aqui na fronteira fazia com que essas pessoas procurassem, né, esses produtos ou na Argentina ou no Paraguai, né, e pessoas transitavam e comercializavam com essas mercadorias. Isso são elementos trazidos pelas entrevistas, né, por relatos, né, que são feitos pelo próprio exército aqui, e também tem uma pesquisa anterior a essa, uma pesquisa belíssima realizada pela professora Aparecida Dark de Souza, né, é o trabalho de doutorado dela que também vai trazer esses elementos, né. Então, o que a gente observa, né, que essas pessoas já circulavam e comercializavam aqui nessa região. Aí a gente tem uma mudança, por exemplo, a partir da década de 50, da década de 60, né, você vai ver uma presença maior no sentido do Estado tentar criar alguns mecanismos, né, ter a presença do Exército principalmente, e como que isso, como que essa atuação vai acontecer aqui na região. Conjuntamente a isso, a gente tem um processo também de mudanças, né, na forma de organização da produção aqui na região. Você tinha uma quantidade grande de trabalhadores no campo, né, principalmente vivendo de um cultivo diversificado, né, uma agricultura de subsistência, enfim. E aí você tem um processo grande também de mecanização do campo, da monocultura, né, que vai acontecendo e também vai expropriando parte dessa população de pequenos produtores rurais que não conseguem se manter no campo também, né. O que que acontece com isso também, né? A década de 60, ela vai ser marcada principalmente, a década de 60 e 70, pelo que o Estado vai classificar ou catalogar, né, principalmente nos autos criminais, né, como contrabando de café. E aí você vai ter uma população trabalhadora, né, sendo mobilizada, principalmente aqueles que se declaravam como boias frias, né, ou motoristas de caminhão, trabalhando, sendo mobilizado, né, nessas funções de transporte de carga, de transporte e comercialização de mercadorias, né. E aí o que que vai acontecer como um aspecto relevante aí pra gente sinalizar, né? Você tem uma reorganização econômica que vai ter um impacto também na vida dos sujeitos que habitam aqui na região, na forma como esses sujeitos vão lidar com essas mudanças, né, como que eles vão interpretar isso. Então, se em determinado momento a gente tem algo que é socialmente aceito, que é essa comercialização de produtos, de bens, de serviços, né, que são de regiões aqui, dessa região de fronteira, tanto do Brasil, do Paraguai e da Argentina, onde não se tinha uma fiscalização maior sobre isso, com a presença do Estado e principalmente quando tem essa preocupação em controlar sobre a saída do café para o Paraguai, que esse café depois acabava entrando de volta pro Brasil, né, pra tentar fugir da cobrança de impostos, o que que a gente observa? Começa-se a ter um controle também na circulação das pessoas nessa fronteira, né, a se ter a doanas, a ter uma presença do exército, fiscalizando e tentando controlar esse trânsito do café aqui, mas conforme eles vão intervindo para controlar o trânsito do café, vai tendo impacto, por exemplo, em alguns hábitos, né, algumas práticas que os moradores locais, os trabalhadores estavam acostumados. Por exemplo, uma das fontes documentais pesquisadas para esse trabalho foram os autos criminais sobre contrabando de café, que estão organizados no Núcleo de Documentação e Pesquisa em Toledo, né, é, teve um trabalho, né, de pesquisadores anteriores, que foi importante, que foi relevante em organizar e catalogar essa documentação, o professor Antônio de Padavozzi é quem tem essa iniciativa desse projeto, principalmente, né, Isso é um fator importante da gente ressaltar, né, porque a preservação dessas fontes históricas, elas permitem para que nós, pesquisadores, né, possamos, é, ter, venhamos a ter condições, né, de estudar um pouco essa região e ter acesso a essas fontes. Além de ser memória, né, para a sociedade. É, e o que que é importante, né, é a preservação dessa fonte diversificada, dessas fontes históricas diversificadas, né, Para além daquilo que o setor público, muitas vezes, é, tenta fazer numa perspectiva memorialista, no museu, enfim, é, há um tempo atrás tinha-se essa perspectiva, né, hoje não se tem mais, é, mas o que que a gente observa, né, que permite, né, essa diversidade de fontes que vão sendo preservadas, e as universidades aqui na região, principalmente a União Oeste, tem um papel importante com relação a isso, né, em, por exemplo, em Marechal Cândido Rondon tem o Cepedal, né, que também tem um trabalho belíssimo de preservação de fontes históricas, que permitem o estudo de outros sujeitos, né, que permitem também olhar para a história a partir de uma perspectiva daqueles que muitas vezes foram esquecidos. Mas voltando um pouco sobre essa questão da circularidade das pessoas e como o Estado vai intervindo, é, a gente observa, por exemplo, que na década de 50, de 60, né, tem um caso de um autocriminal que uma pessoa apreendida pelo contrabando de comida e combustível. Então, muitas vezes as pessoas circulavam, né, o sujeito sai do Paraguai, funcionário de uma empresa, tem uma carta que vai comprar até fiado em Toledo, enfim, e aí ele pergunta para o fiscal da doana se ele pode ir lá comprar, né, tranquilo, porque antes o fiscal não estava lá, mas agora tem o posto de fiscalização que está lá, né, e aí fala, não, tudo bem, né, esse agente do Estado, esse fiscal, entende que é um hábito comum as pessoas circularem para ter acesso aos produtos, talvez em maior quantidade, em menor quantidade, e aí o que a gente observa com relação a isso, né, quando esse sujeito, ele volta, né, se não me falha a memória, eu não tenho certeza agora, mas tem uma presença do Estado, que não é mais esse fiscal da doana, né, mas que é um outro sujeito, que vai autuar ele como prática de contrabando, né, e aí na defesa, nesse processo, ele vai apresentar a carta, ele vai explicitar, né, que isso era algo comum, né, socialmente aceito, que era legítimo o que ele estava fazendo, que ele tinha pedido até autorização para o Estado, para o fiscal, né, então a gente observa que tem uma forma de atuação ali, que muitas vezes também vai fazer com que esses sujeitos que são agentes do Estado, que no período, nesses altos criminais, você encontra fazendo apreensão, desde policial militar, policial civil, o exército, né, o cara que trabalha na receita, essa população local, assim como parte desses agentes do Estado, muitas vezes tem um conhecimento dessa realidade local e uma forma de intervir, de se relacionar, de agir, que compreende a realidade local, né, por exemplo, tem esse papel de perceber, né, alguns limites. Bom, só para me perder aqui no raciocínio, o que que acontece, né, quando você tem essa presença maior do Estado, tentando fazer o controle, por exemplo, do contrabando, o que eles chamam de contrabando de café, né, começa-se a ter uma intervenção maior, uma atuação maior, com relação a essas práticas de circulação na fronteira, mas com foco específico em uma determinada mercadoria, que é o café, né, então todo caminhão, transportando café na região, ele vai ser autuado, ele vai ter essa atuação. O que que a gente observa, né, se tem um, entre a década de 50 e de 60, antes mesmo, em 61, por exemplo, antes mesmo do golpe militar, o que que nós observamos, né, que o exército meio que tinha carta branca para agir aqui na região, Então, nesses autos criminais, é muito comum você encontrar casos, né, de uma violência desproporcional com relação a esses trabalhadores, o que emerge nos testemunhos que estão registrados nesses autos criminais, né, então tem esse caso de tortura, né, de violência, de apreensões, que você vê que tem um abuso de autoridade muito grande, então você via que quem que era o sujeito que estava sendo, muitas vezes perseguido, ou o sujeito que acabava sofrendo esse tipo de violência, né, é o trabalhador da ponta lá, né, porque os caras, os sujeitos que financiam esse contrabando de café tem que ter muito dinheiro para financiar isso, né, para arcar com esses custos, com o caminhão, então é uma relação também de divisão de trabalho, né, dentro dessa logística que se organiza em torno do contrabando de café. Então, você observa que tem uma pressão maior, muitas vezes, né, por parte do Estado, e tentando coagir essas práticas desses trabalhadores aqui na região. A partir da década de 70 e de 80, né, você vai observar, principalmente, que tem uma mudança também, uma atuação na forma como essa economia local, ela vai se reorganizando, né, conforme o Paraguai vai estabelecendo novos acordos comerciais, né, como que a Cidade do Leste, ela vai se reorganizando a partir do comércio de mercadorias industrializadas, vindas de diversos países, né, e Salto del Guairá também, como que vai ter impacto a construção da usina da Vida Elétrica de Itaipu na vida e na população local, né, a questão do número de propriedades de sujeitos que vão ser atingidos, né, com a formação do Lago de Itaipu. E aí, o que que a gente observa, né, se tem agora uma mudança nessa reorganização econômica, né, política, social, cultural. E aí, começa-se também a se ter outras práticas de controle, né, começa a ter outros tipos de mercadorias que vão circular na fronteira, você começa a ter uma implementação maior de postos de fiscalização e de controle, principalmente na década de 90, né, e aí você vai observando como que essa população local trabalhadora vai se reorganizando a partir dessas mudanças, né, buscando meios e condições de sobreviver nessa região. Então, em alguns momentos, você vai ver uma intervenção maior do Estado no controle do café, outro momento do pneu, que era ou não era contrabanda, né, ficava aquela polêmica. depois você vai ver em torno do cigarro, né, em torno de eletrônicos, de bebidas. Então, você tem uma série de produtos, né, que vão se tornando alvo. E a relação com a produção agrícola e também de agrotóxicos, né? Atual, nesse momento, um problema evidente agora. E a gente observa, por exemplo, pela pesquisa, que isso já acontecia há muito tempo, né, muitos proprietários de terra no Brasil também se tornaram proprietários de terra no Paraguai, né, por uma série de relações que foram estabelecidas, né, política e economicamente na década de 70, principalmente. E esses sujeitos sempre transitaram, né, sempre, às vezes, produzia em determinado país, né, mas a nota fiscal, muitas vezes, ou a compra de determinadas mercadorias eram feitas em outro e os produtos eram transportados, levados, né. Então, por exemplo, outra fonte de pesquisa foram os jornais, né, o jornal Rio Paranazão, em Guaíra, né, que muda de nome também, enfim, eu tive uma recepção e uma ajuda muito grande por parte do Tiago, né, e outras pessoas que trabalharam nesse jornal, que me ajudaram com as fontes, com a documentação, né, então, não foi fácil levantar essa documentação, né, eu fui pra Salto Del Guairá também entrevistar um dos editores do jornal, né, o Novo também tinha um editor, enfim, era um jornal que circulava e tinha coluna das regiões. E esse jornal também, como fonte histórica, né, ele foi analisado e trazia matérias, né, que volta e meia tinha uma apreensão sobre contrabando, por exemplo, de mandioca, né, pra ser processado no Brasil e tinham outras mercadorias, né. Os proprietários de loja, por exemplo, em Salto Del Guairá, na década de 60, eles já relatavam, né, sobre a venda de agrotóxicos, né, ou outros produtos agrícolas, né. Mas uma escala que pode ser ou poderia ser considerada contrabando, professora, naquele momento? Sim. Sim, numa escala que poderia ser considerada pelos depoimentos, né, pelas entrevistas. O que a gente observa, assim, né, você falar de contrabando ou você mensurar o contrabando é algo muito complexo, né. Você consegue calcular o que foi apreendido, aquilo que foi, que houve intervenção por parte do Estado, né, que houve as apreensões. Agora, é muito difícil você calcular, não é impossível, né, mas é muito difícil você conseguir calcular aquilo que não é apreendido, aquilo que passa, né, sem ter esse controle necessariamente. então é difícil falar em quantidades ou mensurar quantidades, a gente consegue mensurar aquilo que estão nos processos, aquilo que a polícia aprende, né, mas aquilo que passa por diversas estratégias de maneiras diferentes, vocês provavelmente já devem conhecer várias estratégias, né, de como esse contrabando é realizado, e ele não fica aqui na região somente, né, o contrabando de agrotóxico, ele vai para as várias regiões do Brasil, principalmente as regiões que estão concentradas com a monocultura de soja. Então, tem vários mecanismos de diferente forma como isso é realizado. Talvez já tenham até mecanismos e formas de pensar isso, que envolvam estratégias, né, com empresas localmente no Brasil, enfim, é difícil fazer determinadas afirmações, mas você tem uma proporção, uma quantidade que é difícil de ser mensurada. Pelo que a senhora pesquisou, ouviu das fontes orais, pesquisou material impresso, arquivo, contrabando e descaminho, isso que é seguindo aí a denominação oficial das autoridades dos países, é inerente à fronteira, professora? sempre existiu em maior ou menor escala, variando produtos, formas de organização, mas é uma prática inerente às cidades de fronteiras? Olha, pelo que foi pesquisado, que foi levantado, né, pelo menos desde a década de 1940, eu posso falar que sim, né, que tem essa relação e esse trânsito. agora, o que a gente pode perceber de diferença com relação a isso, né, em alguns momentos, esses termos, né, que são classificados ou catalogados, eles possuem especificidades, né, quando eu fiz o livro, até a palavra contrabanda, ela está entre aspas, né, porque é uma forma popular como a gente se referencia a isso, né, se você for, por exemplo, pensar, né, analisar juridicamente como se enquadra determinadas práticas, vai ser classificado como descaminho, enfim, vão ter outras denominações, né, mas o que a gente observa é que essa circulação é uma prática comum das pessoas que vivem aqui, que circulam, que transitam, né, que vivem nessa região, tanto por necessidade de consumo, enfim, ou por procurar nisso uma fonte de renda ou na relação que vai sendo estabelecida, né, quem aqui que nunca procurou comprar um determinado produto ou mercaderia, né, porque o custo fosse mais barato em um país ou outro, o que importa pra você é a relação que você vai estabelecendo com isso, né, assim como tem vários estudantes que saem, por exemplo, Cidade de Leste ou de Salto até o Guairá e vêm até o Brasil, né, pra estudar, porque eles têm uma concepção de que talvez a escolarização aqui possa trazer maiores benefícios, né, ou compreendem dessa forma. então essa circulação de pessoas e de bens e de mercadorias é algo que é comum nessas regiões, né. E quando deve preocupar o Estado ou quando o Estado se preocupou com esse tipo de movimentação, ou seja, a compra de farinhas aqui na região entre o Brasil e a Argentina até passando de barco, de canoa durante um certo tempo na região do Porto Meira, né, que deixa de atender ao consumo de famílias aqui do lado brasileiro e passa e pode ser considerado contrabando sob a ótica do Estado. A senhora consegue identificar quando isso se torna um problema para as autoridades dos países? Olha, quando a gente pensa sobre essa ótica do Estado, o Estado não é algo que está dissociado das relações econômicas que vão sendo estabelecidas aqui, né? Então, por exemplo, tem interesse político, tem interesse econômico na forma de atuação. Então, se vai ter mais liberação de moléculas para a produção de agrotóxicos no Brasil, se tem um maior controle e fiscalização sobre os agrotóxicos que entram do Paraguai para o Brasil. Então, se tem uma preocupação de pensar que se quer, se tem um projeto de desenvolvimento econômico e local, né? Por exemplo, em Foz do Iguaçu, e começa-se a controlar, intervir ou pensar a forma como essa cidade vai ser organizada economicamente, politicamente, socialmente, e percebe que talvez essa relação com a Argentina ou com o Paraguai, ela vai ter impacto nesse planejamento que vai sendo organizado, aí o Estado vai ser, os agentes do Estado, o Estado com a sua regulamentação, vai ser chamado para fazer o processo de controle e de intervenção. Tem um conceito que eu utilizo no livro, que é a criminalização, são criminalização de práticas realizadas, ou seja, algumas práticas que antes não eram consideradas ou tidas como crime, a partir dessa intervenção, dessa organização que é feita por parte do Estado, e o Estado tem nome, as classes dominantes, elas atuam necessariamente ou tentam de certa forma estar presentes nessa forma como esse Estado vai agir, o Estado não é neutro. E aí você observa que tem-se um processo muito grande de criminalização de determinadas práticas. O comércio de laranjas e leites era algo comum com a Argentina. E aí o que você observa? A troca de mercadorias. Começa a se pensar um projeto de cidade para Foz do Iguaçu e como que essa cidade, como que a gente vai pensar esse desenvolvimento econômico para essa região. Então a gente tem que controlar, a gente não pode, a gente tem que definir o que é fronteira aqui, demarcar. Então essas práticas vão começar a ser controladas. No código de postura de Foz do Iguaçu, agora eu não lembro o ano exatamente que ele é, mas um dos primeiros que tem, eu lembro que tinha um ponto lá que me chamava atenção, que se tentava coibir a existência de vendedores ambulantes em praças, em uma praça principal aqui, para que não houvesse esse comércio, principalmente vendedores ambulantes que trouxessem mercadorias ou produtos advindos da Argentina. Mas a senhora, desculpa, a senhora citou um ponto importante, às vezes o cidadão, por necessidade, nem sabe que está praticando um crime. Tempos atrás, há cerca de 15, 20 anos aqui em Foz do Iguaçu, no auge dos compristas, o cidadão quando chegava num banco, num estabelecimento, profissão, eu sou laranja, no Paraguai. Era uma coisa normal para as pessoas da época aqui, tempos depois, claro que houve maior fiscalização, construção da nova duana, então muitas vezes o cidadão é julgado por crime ou contrabando, mas é um inocente vivendo, tentando buscar o seu ganha-pão, né? Esse fator que você colocou, ele é um fator muito importante, porque nos autos criminais, por exemplo, é muito interessante perceber como que a interpretação do promotor, do juiz, do sujeito que realiza a prensão, elas são interpretações da legislação relacionada com a realidade local, que dão pareceres muito diferentes, por exemplo, as acusações sobre o crime de contrabando de café, muitas delas não seguiram adiante, não foram consideradas como crime pelo juiz que julgou, é porque ele entendia, interpretava que muitas vezes aquelas práticas não se enquadravam ou não podiam ser classificadas dessa forma, e aí tem uma fala de um juiz que é muito curiosa, que ele fala, em meio a um ambiente um tanto quanto hostil, com dificuldades muito grandes das pessoas sobreviverem, muitas vezes o que sobra como recurso é se envolver nessas formas de trabalho, mas aí tem um fator que é curioso, que está relacionado também com esse contexto econômico, político, social e cultural de mudanças, principalmente processos de mecanização do campo, com a monocultura aqui na região, durante o governo militar, a construção do hidroelésico de Itaipu, coincide também com o momento em que chegam essas cooperativas agrícolas aqui na região, e que a prática desses sujeitos, a forma como eles vão produzir, como que eles vão financiar, isso também vai ser articulado ou vai estar diretamente relacionado com o papel ou a presença dessas cooperativas. então, sem citar nome de algumas cooperativas específicas, você vai observar que muitas vezes essa atuação do Estado aqui na região, ela vai contribuir também com o processo de disciplinarização dessa força de trabalho. Olha, a gente está controlando, a gente vai publicar manchetes no jornal dizendo que isso é errado, que isso é crime, a gente tem que fazer um processo de conscientização no sentido de, o termo não é adequado, conscientização, mas a gente tem que demonstrar para essa população que essas práticas são crimes, que não pode ficar realizando isso, que o sujeito não tem que se declarar como laranja, como que a gente vai organizar isso? Então, coloca lá em manchetes do jornal, a imprensa tem um papel importante também para pensar qual que é a fronteira real que se existe e qual é muitas vezes aquela desejada pelo poder público ou aquela uma que é desejada pelo próprio Estado. Aí você vai ver manchetes lá falando, tal prática é crime, olha, se deu mal, o sujeito foi preso, teve tiroteio, então marca de tiro é uma coisa muito comum. E aí, o que você observa? Tem-se também um papel muito grande nesse processo de criminalização, de controle, de fiscalização, que de certa forma vai disciplinarizando uma força de trabalho que posteriormente vão ser ocupadas em outros setores ou em outros serviços para o desenvolvimento econômico planejado aqui para a região. Em frigoríficos, um exemplo, em frigoríficos, no setor de serviços, no setor turístico, você vai ter outros postos de trabalho que muitas vezes o sujeito vai ganhar menos, mas ele vai falar assim, olha, aquilo ali está classificado como algo que não está sendo socialmente aceito. É um trabalho regulamentado com carteira assinada em geral ou não? Eu acho que assim, esse ponto que você tocou é um ponto importante, porque a gente pode pensar que muitas vezes um sujeito não querer se submeter a um salário mínimo com carteira registrada e viver de outras formas que ele pode ter consciência ou conhecimento de que é classificado como uma prática não reconhecida como legalmente, também pode significar que ele está se negando a se submeter a essa condição de trabalho. Não que realizar a prática do descaminho ou do contrabando seja um ato revolucionário ou que vai dizer que ele está rompendo com a lógica do capital. Não, esse trabalho ele só existe porque existe essa circulação e essa expansão do capital nessa região de fronteira. E aí, o que você observa? Muitos desses trabalhadores eles vão se recusar a uma condição de trabalho pensando que eles podem trabalhar de outras formas, transportar mercadorias. Em Salto do Guaia era muito comum a juventude que morava em Guaíra e Mundo Novo serem empregados ocupados em lojas em comércio no Paraguai normalmente sem regulamentação. Existe a possibilidade de fazer regulamentação mas não. Aqui em Cidade de Leste é a mesma coisa. E muitos desses usavam um termo que além de trabalharem como vendedores eles também eram cotistas. ou seja, passavam diariamente ou mensalmente que fosse uma cota de mercadorias que ao chegar aqui muitas vezes era levada para outras regiões ou era vendida pelo mercado livre enfim, faziam essa relação. O que acontece? Conforme se tem um controle maior fiscaliza e diz e faz apreensões e divulga isso de certa forma o Estado com esse processo de criminalização ele está contribuindo com o processo de disciplinalização de uma força de trabalho que vai muitas vezes não se sentir confortável ou vai pensar sobre os riscos sobre as implicações que tem realizar a prática do descaminho ou contrabando para que esses sujeitos procurem outras ocupações e impostos de trabalho aqui na região. Bem, professora para a gente terminar essa sua pesquisa de fôlego foi convertida no livro Histórias de Trabalhadoras Trabalhadores e Trabalhadoras e Contrabando Contrabando como a senhora frisou bem entre aspas o termo usado no livro nas fronteiras Brasil e Paraguai como é que esse livro está circulando como é que as pessoas podem ter acesso a ele ter uma versão digital ou não enfim quem se interessou pelo tema é um tema que deve provocar muito interesse aqui na nossa região não só de estudiosos mas como gestores públicos empresários a comunidade em geral como pode ter acesso a essa obra e seu trabalho Bom, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar esse livro ele foi publicado pela editora Apres dá para comprar só pela internet eu não tenho a versão e-book dele nem online mas esse livro ele só existe porque eu tive a possibilidade de fazer um curso de doutorado numa universidade pública na Universidade Federal Federal de Uberlândia pela fui orientada pela professora Heloisa Pacheco né e essa pesquisa durante os quatro anos de doutorado depois foi reorganizada né e publicada nesse livro então a universidade pública tem um papel importantíssimo para realizar pesquisa né para criar um estímulo e um incentivo para que os professores também se envolvam nesse universo da pesquisa né produzam material que tenham condições de fazer isso eu falo isso porque a minha formação toda escolar ela foi em instituições públicas desde a escola graduação mestrado pós-doutorado né sempre foi instituição pública de ensino e uma coisa que a gente tem que pensar é na importância e na relevância que essas instituições têm para a sociedade para produzir conhecimento para produzir ciência a gente tem pouquíssimo incentivo por parte do governo estadual no Paraná para que os professores né façam cursos de mestrado façam curso de doutorado por exemplo eu precisei pegar um afastamento sem vencimentos para conseguir realizar parte desse doutorado depois eu consegui um afastamento curto remunerado para concluir a tese né então assim é se houve algum algum momento assim um incentivo para que os professores da educação básica realizassem pesquisa realizassem seus estudos né no contexto atual a gente observa que tem uma redução muito grande a isso né então tem aqui por exemplo em Foz do Iguaçu tem programas de mestrado programas de doutorado né e a gente observa que tem uma procura muito grande por parte dos professores aqui para realizarem seus estudos para continuarem sua formação continuada né e por exemplo a nível municipal a gente observa que tem um incentivo com relação a isso também né para que os professores procurem fazer isso mas na rede estadual de ensino isso é muito difícil não é uma tarefa fácil celebremos então esse trabalho esse livro parabenizando aí pela escolha do tema e por né ter concluído todo esse trabalho culminando com uma publicação aí que está acessível no site da editora enfim um trabalho necessário e que traz luz aí a muitos dos meandros aí da nossa história e que nos trazem a esse momento também afinal temos trabalhadores na fronteira e entender um pouco todo esse processo histórico nos faz compreender mais sobre a realidade atual marco zero onde tudo começa nossa ... ... ... ...